Vamos aparecer a área de pesagem chamadora de número 4. Vamos aparecer a área de pesagem. 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 Atenção, Ronaldo Vidal de Lima, equipe Loto Clube, Ney Fito Mendes, Academia G13, comparecer a área de pesagem. Vamos aparecer 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 a área de pesagem. Masculino, Master 2, Branca Médio, Matheus Rodrigo de Carvalho. Master 2, Branca Médio, Matheus Rodrigo de Carvalho. Última chamada. Aplausos. Aplausos 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 Tchau.